olá meus seguidores queridos tudo bem espero que sim porque gosto muito de vocês e no vídeo de hoje quero mostrar de forma simples e prática como fazer uma linda arara de cimento de asas abertas e pinos 3d você vai amar então por favor já deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para que a peça não fique pesada vou utilizar um pedaço de isopor no formato do corpo vou utilizar também arame tecido e cimento utilizando o arame grosso dobro e faço o formato das asas e da cauda depois de encaixar as asas e a cauda no corpo feito de isopor faço uma massa cremosa utilizando duas medidas de cimento uma de areia e uma de argamassa deixo a massa mole corto várias tiras de tecido e as encharco nessa massa de cimento e vou envolvendo cada uma das asas e a da cauda em seguida dou um banho no corpo com essa massa também escoro a cabeça dela com uma pedra e escoro também a parte superior das asas com uma pedra menor para dar uma leve curvatura e parecer que está voando para dependurar a toda a arara vamos ter que colocar um elo de corrente ou uma argola vou fazer eu mesmo uma argola com arame grosso dobro o arame ao meio enrolo e agora para colocar na arara eu amarro bem firme e enrolo a ponta para que suporte o peso para minha massa de modelar eu uso a mesma medida da primeira massa porém coloco menos água e deixo a massa um pouco mais firme com o pincel e água eu umedeço bem a arara vou colocando a massa aos poucos esticando até cobri-la completamente com uma camada fina dessa massa quando a arara está voando o leque da cauda fica aberto e para fazer as penas compridas da cauda eu dobro o arame no formato das penas vou encaixando faço cobrinhas de massa achato e vou colando por cima com um pincel umedecido vou alisando tomando cuidado para não apagar as marcações entre as penas para que o leque da cauda fique um pouco curvado para frente vou escorar com ripas as duas laterais eu tenho muita sorte estou trabalhando aqui debaixo do pé de manga está chovendo manga madura por todas as partes mas não acertou a minha arara para fazer as penas cumpridas das asas eu utilizo o mesmo método vou cortando o arame dobrando no formato das penas vou encaixando e vou fazendo cobrinhas de massa e encaixando por cima do arame para fazer a marcação das penas faço cobrinhas de massa bem fina e vou encaixando nas bordas e vou alisando com a ponta do dedo para dar uma suavizada para fazer as penas menores vou fazendo bolinhas de massa tipo mini coxinha vou achatando e colando e e alisando com a ponta do dedo para dar uma suavizada vou colando camada por camada até preencher completamente a asa para fazer a coxa dobro o arame ao meio e fixo na posição para fazer os pés eu utilizo arame cozido desse que vem duas pontas dobro ele ao meio torço e como ele vem duas pontas quando eu dobro sobra quatro pontas certo dobro as pontas no formato dos dedos corto com alicate do tamanho dos dedinhos dobro a pontinha dele e encaixo na coxa então vou enrolando tiros de tecido encharcado na nata de cimento também na coxa deixo secar por umas quatro horas e cubro com uma camada fina de massa aliso com pincel e água para deixar tudo bem lisinho estou muito feliz com os meus seguidores queridos é cada mensagem carinhosa que alegra o meu dia tenho seguidores fiéis que estão comigo desde o início do meu canal eu agradeço de coração o carinho e apoio de vocês que deus vos abençoe voltando ao nosso artesanato eu faço o formato do bico com arame e preencho com massa antes de modelar as costas coloco alguns pedaços de arame dobrado para escorar as asas e para que a peça fique mais resistente cubro de massa os pedaços de arame aliso com pincel e água e para fazer os detalhes das penas vou fazendo cobrinhas de massa achatando e colando as penas menores vou fazendo o formato de mini coxinha colando e alisando para dar uma suavizada em todas as peças de cimento devemos passar o hipermeabilizante para não correr o risco de encharcar quando molhar dependurei ela com um gancho neste galho de manga para facilitar a pintura o bico dela é branco e preto os olhos verde e a íris dos olhos preto fiz a cara pintadinha de vermelho e pintei ela toda de vermelho só as penas compridas das asas que eu fiz uma mistura de vermelho com azul e fiz esse tom tipo roxo a frente da cauda é vermelho porém eu contornei de leve os detalhes das penas para dar um destaque para pintar as costas eu utilizei vermelho pintei as penas compridas de azul marinho e fiz o contorno de verde as penas compridas do leque da cauda pintei de azul e algumas no meio da cauda pintei de vermelho deixo a tinta secar e passo a cera líquida em color extra brilho antes eu utilizava resina acrílica mas como é difícil encontrar mudei para cera líquida o resultado é incrível grande abraço tinta secar e passo a cera líquida tinta secar e passo a cera líquida tinta secar e passo a cera líquida tinta secar e passo a cera líquida